Só queria entender porquê, só queria entender minha dor Só queria mesmo era ver, não consigo mais pensar, acabou Só queria entender porquê, só queria entender minha dor Só queria mesmo era ver, não consigo mais pensar, acabou Uma nota na minha mão, a outra nota na minha mente Uma carreira acabou e outra tá na minha frente Não consigo escolher, se eu morro vou viver Não consigo entender, pra que é sabreza porquê Não consigo entender, eu não consigo entender Isso só me faz mal e eu não quero morrer Eu não quero morrer Coeira na minha mente que embaça minha visão Visão de um guerreiro sozinho nesse mundão Meu Deus só me ajuda, sou um mano vacilão Não sei se me controlo ou se vou ficar loucão Ou se vou ficar loucão Mas cenas do dia a dia só pensando nos rolê É hoje que fico crazy, os problemas vou esquecer Quanto mais me esqueço, mais problemas me aparecem Já disse pra tanta gente, faz favor só me esquece Me deixa aqui sozinho, hoje eu quero ficar só Na brisa que bicudo, na cabeça só pó A mente tá embaçada, minha cabeça deu nó Os cara até me chamam, parece que tão com dó O que eu tô fazendo, tô tentando entender Carai que brisa louca, acho que eu vou parar Pega aqui, desconto, tô querendo respirar O bang chegou rápido, ligeiro pra acabar Se você está comigo, me ajuda a parar Um dia essa brisa vai me matar Um dia essa brisa vai me matar Ela vai me matar Com uma boca cheia de espuma, o que tá acontecendo? Engolindo tanta droga, parece que tomei veneno Não consigo mais ver nada, minha visão tá embaçada Tô caindo da escada, meus parceiros não sabem nada Mas tentaram ajudar, segurando minha língua Pra então eu respirar, colocaram-me de lado Porque eu tava vomitando, me engasguei com o meu vômito E nada, tô insultando, só vejo a muvuca do povo Tudo chegando, me lembrei dos conselhos antigos do meu pai Para enquanto é tempo, porque assim tu cai Minha boca seca, querendo dar mais um trago Agora tô indo embora Acho que eu vou pro outro lado Só queria entender por quê Só queria entender minha dor Só queria mesmo era ver Não consigo mais pensar, acabou Só queria entender por quê Só queria entender minha dor Só queria mesmo era ver Não consigo mais pensar, acabou Eu acho que a vida, ela é feita por dois caminhos Tem o caminho bom e o caminho ruim A gente só precisa escolher qual caminho que a gente deve seguir, entendeu, mano? Só que assim, assim como tudo na vida Tudo tem sua consequência Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau